Porque a primeira vez que eu te vi, o meu estômago deu voltas e voltas. Eu fiquei sem saber o que dizer. Está tudo bem, Sónia? Então tu não ouvias que sim, que está tudo ótimo. Quer que sim? O Vasco está de volta. Onde é que eu ia? Pelas minhas contas, ia na sétima resposta errada. Ele é quase doutor. Quantos anos é que estás para terminar o curso? Coisa pouca, nem me lembro bem. Mas lembro-me da primeira semana académica e gostar não se for. Quem? Sem dinheiro não há campanha, sem campanha não há cargo e sem cargo não há empregos para ninguém. Oh, estada, que estilismo. Oh, estada, que não chegamos. As minhas tias chegam amanhã a Lisboa e querem conhecer o meu consultório. Que consultório? Exato. Vamos para em prática imediatamente o plano das tias. És o orgulho das tuas tias, Vasco Leitão. Doutor, Vasco Leitão. Doutor. Doutor. Então queres dizer-me, uma hora lhe ou meia hora duas? O quarto é só para as minhas tias. Ai, coño, que és turismo. Turismo normal. E deixe-me ser claro consigo, o Mérculo. Eu estou apaixonado. É, então, por quem? Pela Alice, cara. Mas a Alice é uma mulher. Vamos começar tudo de novo. Oi, Alice. Meu nome é Vasco. Muito prazer. O prazer é todo seu. Estás a ver? Eu não te disse que os homens portugueses não eram todos iguais. E como sempre, você está errado, né? Às vezes não se percebe muito bem o que ela diz, mas apesar do lixo, está aqui uma alfacinha de gema. Nascida no Beato, criada na Tijuca. Você é quase atlético, quase inteligente. Mais alto, fui. Mais alto. Tuça mais aura. É uma gripe. Quase que tem humor. Quase sensível. Mas dessa vez o meu coração estava envolvido. E o coração é um órgão importante, eu acho. Você devia saber disso. Machucou o meu coração. Você é um padre e eu sou tudo ou nada. Mas um dia, dá-as de voltar aqui para o colinho da Sónia. Sabe que para chegar à médica é preciso estudar bastante. Mas será que ele sabe? Minha filha tem sentido, morigola meu. Divertido e comovente. A canção de Lisboa. E qual é o principal músculo latroflexor do pescoço? É o esternocleido, mastoideu. A comédia que vai sincronizar Portugal. 14 de julho nos cinemas.